E aí galera, preparados para mais Um Animal É Da Hora? Olha só o tamanho dos dentes deste tubarão Muito louco não? Olha só o que ele é capaz de fazer para capturar a sua presa Sem chance né? Os tubarões são considerados um dos predadores mais letais do reino animal